Você é famosa. É que eu tenho um vlog de moda na internet. Eu também tenho vlog. Sério? Só que o meu fala sobre tecnologia e games. Ah, que legal. E agora já tá meio que bombando, já tá com 5 mil inscritos no canal. E o seu? Então, assim, eu tenho um pouquinho mais que isso. O meu carro chegou. O meu carro chegou.